Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner. No período da tarde, a presidenta Dilma Rousseff viaja para o Rio de Janeiro. Lá, às 4h30 da tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma reunião com a Fundação Oswaldo Cruz e depois visita o laboratório do Instituto Biomanguinhos. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de inauguração do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. O retorno da presidenta Dilma Rousseff aqui para Brasília está marcado para as 8h10 da noite de hoje. E mudando de assunto, o Ministério da Agricultura anuncia hoje o resultado do sexto levantamento da safra de grãos 2015-2016, levantamento que é realizado pela Conab. A ministra da pasta, Cátia Abreu, participa desse anúncio. Lembrando que a TVNBR transmite essa cerimônia ao vivo. Leandro Alarcon, direto do Planalto.